E a Ariel, vamos passar à décima primeira canção. Deixem-me a décima canção que ela vai aparecer mais tarde. Então, agora vai ser a décima primeira canção, que foi uma canção que apareceu na Vista Viva o Velho, em 1965. E em que António Mourão cantou pela primeira vez. Hoje, é o Vitor Rodrigues, que nos vai cantar o Atenso do Volta para Trás. Deixem-me a décima primeira canção que apareceu na Vista Viva o Velho. Atenso do Volta para Trás. 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 Amém.